Chegou a hora de morar com todo conforto e segurança em um empreendimento exclusivamente planejado para você. A construtora Faria lança o Residencial América, imóveis de três quartos, com duas vagas de garagem, fitness center, espaço gourmet e piscina. Tudo isso construído com acabamento de primeira em uma das melhores localizações da cidade. Entre em contato com o seu corretor ou ligue no telefone 3823 3400 e venha fazer parte desse grande sonho. Residencial América, você merece!